você quer da região de goiânia seja muito bem vindo você gosta de tecnologia então venha conhecer o meu canal sociedade do homem isso mesmo você quer aprender mais sobre tecnologia é da região de goiânia seja muito bem vinda vem cola comigo olá pessoal tudo bem seja muito bem vindo ao canal sociedade do homem aqui no canal nós falamos sobre conteúdo mig town red pill e também tecnologia hoje eu estou aqui com esta impressora olha aqui já coloquei aqui a placa aqui também está um carro de impressão sei que é um vídeo curto aqui dos shorts no youtube se você quer aprender mais venha comigo para o canal sociedade do homem olá pessoal tudo bem seja muito bem vindo hoje eu quero falar para vocês você sabia que você pode hoje ganhar uma renda extra como que você vai ganhar essa renda extra você tá vendo esse notebook você pode começar hoje a consertar notebooks e computadores te convida vim conhecer meu curso de eletrônica analógica aonde você vai começar aprendendo sobre informática e vai ingressar na eletrônica você vai poder consertar qualquer aparelho eletrodoméstico então te convido a vim conhecer o meu curso eletrônica analógica